Pra correr contra o Jetta na chuva Você acha que o Jetta é melhor do que o Jetta na arrancada? Você é mais forte, né? Olha aí rapaziada, como a gente vai começar o vídeo Com o 350z da Valentina, pra quem não sabe, é a menina de 13 anos Que faz drift Muito bem Só que hoje a gente vai fazer um negócio diferente Vou desafiar ela O 350z dela, todo aliviado pra pista Pra correr contra o Jetta na chuva Como vocês estão vendo Deixa eu até dar o zoomzinho Não sei se dá pra ver que tá chovendo Mas Vai ser muito bom Vamos ver quem vai ganhar Porque o motor eu tenho um pouquinho mais Ela tem muito menos peso Vai ser bom Vou puxar com vocês e vou mostrar todos os detalhes do carro dela Antes da gente correr, fechou? Deixa o likezinho aí, bora pro vídeo Ela tentando tirar os pneus Ela tirou o pneu, o pneu foi atrás dela Desceu Vamos ver a deitação Cavalos de roda 49kg de torque E solta um fogo maravilhoso O problema é que eu vou correr contra a menina de 13 anos Piloto profissional Com o carro todo aliviado Meu nome é Ari e eu não tô nem aí Eu sei que o meu Jetta na chuva é muito ruim Porque o carro tem 50kg de torque Na hora que enche a turbina O carro pula e não traciona Mas vai ser legal Vamos ver o que vai dar Na curva não tem como, viado Eu não vou nem arriscar A gente vai fazer curva com ela A gente vai fazer curva com ela Tá bem justo agora Antes que tava com folga Aí ela tinha que dar mais Ela tava acostumada Agora não, agora tá bem justo Agora? Tá, não, lembrando Eu ainda vou fazer o drift Com ela lá dentro E você dirigindo? Não, é Vou voltar a andar Aí eu vou gravar O vídeo dirigindo pra rodela E depois eu paro de andar de novo Justo Só pra receber a porcentadoria Demorou? Pilota a pouco Graças a Deus Sim, essa é a menina que eu falei Que tem 13 anos Tava fazendo o drift até agora Com o 350Z Tudo aliviado Mas ela imagina Que eu vou desafiar lá Pro racha Contra o meu Jetta Quanto cavalo tem o seu carro mesmo? 280 Como foi ele Fazer ou tirar o racha Com o meu carro alta? O outro Pena que não deu pra dar mais, né? Aceita correr pro Jetta Na pista? Não Agora Agora? Deixa a rotação subir Solta o freio Você acha que o Zeta é melhor do que o Jetta Na arrancada? Na arrancada? Você é mais forte, né? O meu atleta no traseiro Já sai mais Mas eu não sei Eu queria desafiar Na arrancada? Aí tirar o rachinho Ou oitaca na chuva Lógico, por quê? Aí ganha o piloto Não vai ganhar o motor Putz Dá pra ele fazer um drift? A gente chegou tudo de magra Vamos tentar? Loco, bora Vai ser engraçado pra casa Mas antes vamos aproveitar A causa da chuva O Matos também quer dar uma volta ao seu carro Vamos, bora Então eu vou dar uma venga nela e já volto Vamos embora Vamos ver quem vai Tchau, vim Tchau 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 Rapaziada Meu boliviano favorito Vai me colocar no meu veículo Auto-motorizado Pra dar bem a... Esse que eu vou ficar pra mim Valeu em cima Ó, pra colocar ele no carro é assim, ó Só Na bica Quem você acha que ganha a morrer? O Zeto ou o Jetta? Acho que o Jetta O Jetta? Eu acho que vai dar Zeto, velho Eu acho que vai dar Zeto Eu andei um pouco com o carro na pista O carro não tracionou nem foi dentro Então, mas nem o dela vai tracionar É, mas o dela é traseira nela Vai pular na sua frente Então, não na chuva, né? Aí, tem essa O meu problema é que o meu carro é turbo Então, na hora que ele vem, ele vem de uma vez E aí pra estacionar é muito mais rápido O aspiradinho, ele é linear Mas vai com o controle desligado, velho Tem controle ligado, ele vai travar tudo aqui Por isso que eu pedi aquela hora pra ligar Eu vou fazer a primeira passagem Eu vou com ele desligado Na segunda passagem, eu vou ligar o controle de tração Cara, eu falo meu carro Eu vou ligar o controle de tração na segunda Pra ver se eu tenho vantagem ou não Esse vai ser o código secreto, né? É, só nós sabemos Preparada? Ah, eu acho que sim O que você acha que leva? Não sei, veremos a pista, né? Que ganha o melhor Eu vou fazer um drift É, você vai fazer um drift É, isso aí Vai começar, hein? Tô louco Porra, Valentina Ei, Joe Quem que você acha que vai levar? Ah, Joe Eu posso cortar, você contra, né, Joe? Aí, deu o jet, hein? Ela foi na manha pra não sair distracionando Aí é complicado também, né? Só que deu o jet, deu o jet Só pra ela ir de segunda agora Nossa, aí é foda Aí é complicado Pra lá não distracionar É, distraciona muito, né? E sair mudando também, né? Ganhei, caralho! Eu roubei, hein? Eu vi, cara! O carro não distracionou Eu desliguei Eu deixei o controle de tração ligado Ah, que cuzão Ela quase, ela passou o donão Mas ela foi muito na manha pra não rodar É, por causa dela é de drift É feito pra sair de lá É, só que eu fiquei sabendo de um negócio agora O Joe me falou Ela vai sair de segunda Ela vai sair de segunda agora Nossa, aí é foda Tchau, obrigado, né? Vamos ver Vai, eu desligo aí Pera aí Você consegue desligar? Olha lá, o botãozinho da maldade Esquechar tudo, papai Maldade não, né? Da burrice Porque agora é que eu perco pra mim Ah, agora você vai distracionar até amanhã Tô ficando nervoso Ah, eu vi, né? Você falou agora Ah, 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 ah O quê? E aí, o que você vai fazer agora? Olha, o que a filha perca, né? Ó, a primeira levou Vamos ver agora O que você vai fazer de diferente? Pode ser como Ah Rapaziada, vamos ver como vai ser agora Mano, tá chovendo demais Demais Tipo, o garuano tá forte pra caramba Vamos ver Eles vão puxar agora de novo Ih, Joe Aí é foda Ele desligou o controle Aí agora Saiu no corte direto Nossa, é louco, velho Agora tá empate Agora tá empate, não viu? Eu acho que você tomou benga, viu? Jeta, você ouviu? Deu pra ouvir, Jeta? Deu? Parecendo um Honda Era um SI, cara Aí eu falei Vou jogar a segunda Joguei a segunda Aí eu falei Ah, não, cara Vai escuder Liga o controle Que a briga vai ser boa agora Ela saindo de segunda E você com o controle E vale Agora você levou, hein? Agora eu levei Agora é a última Agora é a última Agora é tudo ou nada Ele vai dar uma volta Só pra dar uma espiada no carro Ih, eu dei uma olhada, hein? Não, não sei de nada Eu tô quieto aqui Eu, hein? Vocês não sabem de nada aqui Mano Agora é Agora é Agora é uma ferradinha Mas não vou falar nada pro Dub, não Vamos ver Eu vou ser meio O Bacilonis Nada, pô É só É só pra ficar diferente na capa Cara, meu Depois do filme A montura de óleo Que tem ali no chão Demorou Vai derrapar, pô Caraca, ela lançou o drift Caraca, ainda lançou o drift E tonis Ainda jogou na cara Ainda jogou na cara Tchau, tchau Tchau, obrigado Caramba, valeu e levou Segunda, velho Vocês veem, mano Que doideira, velho O que importa aqui é a diversão, velho Na moral Olha isso aqui Vai mais uma? Mais uma, velho, vai Demorou Acho que ele nem se ligou do concreto ali Que garra pra caralho Ai, ai, foda O que aconteceu? Eu falei, ah, eu acho que eu consigo ir com o controle desligado E eu vou dando uma pedalada Não pedalada, porque eu mexo os pés, mãe Aham, sei Pedalada no acelerador Mas não deu, velho O bagulho não traçou ela nem fudendo Ué, ela ainda jogou no drift na sua frente, velho A humilha é foda, velho A humilha é foda Esqueça tudo, papai Ela humilha na humildade É, dando risada Ela não se achou em nada Que humilhou meu bolinho Não, eles são muito ladrão É Eles são muito ladrão Ele se tocou Olha aí Agora ela vai ter que colocar o carro na parte molhada ali Porque Você não vai dar ruim ali, ó Agora foi, hein Agora empatou, Joe Que que é isso? Agora empatou Aí é foda A do concreto não valeu Ele levou Ele levou Mas foi da hora Se tivesse seco, eu acho que a válida levava, hein, mano Ah, acho que levava Demava Tração traseira, na dianteira, né Verdade Se traciona mais, né Ah, não vai ter uma surpresa Não dá, gente Encontrou a extração, ganha a corrida pra mim, então Vai ter uma surpresa Machu, pô, velho Você tá Tá Gripei e saiu Esquece Ferrou, babalha Na habilidade ela levou Hã? Na habilidade ela levou Não, mas Perguntei pro Joe Se fosse eu não sei Que quem levava Ele falou que é o Zeta Ah, no Zeta vai a tração traseira, né Ele vai te tracionar mais rápido Essa é legal, boa Com os 200, que aí minha bebida ia encher Ia ser legal Aí ia ser legal Lá debaixo aí Tu ia vir na No final da reta Tu ia Dar um bag Vai levar ela pra dar no Zeta? Vai gravando Ah, não Você não vai fazer drift com o Zeta Tá doido pra voltar pra casa de ônibus Não, você tá doido Vai voltar de guincho E nessa hora Mesmo com a ajuda de um piloto de drift profissional De 13 anos Eu tentei fazer um cavalo de pau maravilhoso Mas eu esqueci Que eu sou tetraplético E que meu Jeta é tração dianteira Oh, delícia Se o Jeta fosse tração traseira Caralho Esqueça tudo É muita violência É muita violência É muita violência E você só tá no passeio aqui, né Aqui é o quebra galho Olha lá Tá vindo de novo Saber vai jogar mais forte Ai, não atropela não, cara Que isso? É o Brian É o Brian É o Brian É o Corno É os Brianos Bom, a mina é melhor do que eu no drift Até no passageiro É complicado, hein? Ela foi... Não foi ele Ela tava aqui Não, vai mais rápido Joga mais pro lado Agora puxa Ela fez tudo Ela só tava no controle remoto Era tipo isso Que da hora, velho Rapaziada Ganhamos da Vale Mas assim, na verdade assim Eu perdi Meu carro ganhou Foi mais ou menos isso Porque os carros não traçoram Tá muita chuva aqui E a pista não é feita pra isso Na hora que a gente sai acelerando Os dois carros se aceleram demais O meu carro Por ter o turbo E por ter muito torque Quando a gente tentou sair sem controle de tração Eu fiquei de primeiro em segundo E deixando até o final E o carro praticamente não andava Parecia eu Não andava nem ferrando E aí Mas a piada foi boa E aí As duas que eu saí com controle de tração É um outro carro Eu jantei a Vale Quando eu saí com controle de tração Mas foi muito bom Tecnicamente tem baixo Porque eu ganhei duas Perdi duas É, mas uma dela não valeu Por quê? Porque eles jogaram o carro no concreto Pra ficar mais liso, né? E você tava acelerando no óleo Ah, não Aí cada um tem os seus problemas, né? Bom Vamos lá ver com ela Que o carro dela tava vazando óleo Como o Letty já finaliza o vídeo E vai gravar o segundo Que a gente vai gravar um vídeo Com ela dirigindo o meu carro Dando os cavalos de pau Bora lá Estourou a tampa do arrededor Ali, aquela de plástico em cima Primeiro zeto com diarreia Que eu vi na vida Eu achei que ele tava chorando E o quê? Diarreia Eu acho que ele vai chorar meu tempo Correu o controjeto a primeira vez Caramba Isso que eu vi no... Tô cagou de medo Esse carro é do teu Mas foi da hora Ah, agora eu entendi Entendeu? Foi da hora Foi, foi O Racheia foi bom, hein? Foi da hora, hein? Você não me nota muito, velho Obrigada Você foi bem também Na habilidade ela ganhou Eu ganhei porque meu carro tem controle de tração Eu roubei mesmo Não, mas foi bom, foi bom E a gente colocou no óleo Eles foram no seco, os dois roubaram Não, mas nas duas que eu passei a outra eu já fui mais pro lado Mesmo assim, não traciona nem a pau Sério? Eu tentei na primeira eu saí Eu só puxei tudo Eu vi que não foi e joguei a segunda Eu falei, ah, de segunda não dá, caralho Aí eu soltei Demos a volta Aí eu falei, ah, já sei Eu vou sair assim, mas vou pedalar um pouquinho Sai e volta Não, 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 não Eu acelerava pra oito Estacionava Eu falei, ah, mano, não dá Aí eu tomei as duas bengas pra você Eu falei, não vou sair da bengas não Aí eu voltei, liguei pra outra extração Falei, agora pode vir Agora vai Quando eu puxo o fone de mão Ele se tranca toda a frente ali Toda, né? Então dá um trun, trun, trun Dá uns trancão assim Na chuva não Não? Não Ele rola mesmo? Ele rola aí Porque o jeta que ele se trancava tudo Eu vinha na curva mesmo Exatamente Eu vinha mesmo na curva Eu molhado, tipo uma serra Vinha pra dar ele assim, traseira Assim, ó Ele travava a dianteira E ele concentrava Ele não ia, cara Não saía traseira Caralho Era aquele preto ou? Vamos tentar fazer com o teu, Gui? É isso que eu vou te deixar No próximo vídeo Vocês dois Moer o carro Posso? Cadê? Cadê? Muito Eu já falei, lata é lata Mas a gente corre atrás É verdade Vamos só resolver aqui Que o garoto quis descansar um pouco Deu uma cagadeira, né? Ele que se cagou de medo, né? É, se cagou de medo Caralho, o cadeirante mais sexy Mas ainda não cagou aqui, né? É, imagina se você vai se cagar na pista Na pista Nossa Ele tem, pelo menos ele tem respeito, né? É, exatamente Ele se guiou É justo Bom, é isso aí, Vale Obrigadão, pô Obrigada Mais um vídeo Segundo de 500 vídeos Que a gente vai gravar esse ano Amor É muito da hora, cara Eu ainda vou te falar O roupa do Zeta é muito melhor Pra caralho Não dá pra ouvir Não dá pra ouvir Não dá pra ouvir Não dá pra ouvir Porque eu já tava voltando Lá dentro Parecia aqueles Parece que é difícil ter Tu sabe? Fazendo uma cagadeira de gol quadrado Então eu tava conseguindo ouvir o seu carro Mas na hora que eu fui te acompanhar No drift ali Ficou muito bom Não, eu olhei meu retrovisor Dei ver que você tava bom Daí eu fui Daí o carro queria rodar Porque eu achava um pouco de óleo E daí eu voltei E aí continuei Aí tu viu que a Taneza Ooooooo Aí você alinhou Voltou Aí eu falei Vou me dar pra mostrar Aquela coisa que eu tô acompanhando Porque eu não vou querer ultrapassar Eu fui pra trás de vocês que te acompanham Ah, segunda Você quase me atropelou Você chegou mó perto de mim É verdade Eu olhei E tinha um pneu Pra trás de você Meio que do lado Exato Eu olhei assim Eu falei Imagina se você cai Eu tava aqui Na hora que eu virei assim Eu só vi o Jetta na minha direita Se você atropelou o Jappa Pisou a minha câmera Eu ia ficar burro Porque a câmera vale mais que eu, né? Virei aqui pra cá Porque eu contrato outra câmera meia Agora a câmera é caro Ah, você contrata quem? Não É Eu vou contratar Ah, tá caguejando, né? É nóis Até o próximo vídeo Um beijo até Se inscreve no canal Ah, tá caguejando, né? 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 Obrigado.